E aí galera cachoeira do Lope pra vocês juntamente com a pedra do elefante que fica por trás a gente veio já subiu aqui o rio lá do terreiro que a gente tava que a gente dormiu com bora lá deu dois quilômetros até aqui e daqui pra cima nós andamos três quilômetros subindo o rio também tem muitos poços excelentes esse aqui também com um poço maneiro a água parece que é verde que tem um pouquinho de músico no fundo maluco dando mergulho refrescando água bem friazinha mas está muito gostoso quantas horas são amor meio de 40 já o pessoal parece que fez uma represinha mas não é cachoeiras do parque do caparaó vale muito a pena eu vou lá dar um mergulho de lá também porque eu adoro mergulhar cachoeira a cachoeira e lá em cima a montanha vamos lá rapidinho dar um mergulho e vim aqui terminar esse dia e aí e aí e aí Bom pessoal, agora dá uma descansada, acabamos com o papai de descoito, com as frutinhas, água daqui mesmo, Malu está vindo ali. Um abração, beijão para todos, a gente continua fazendo a volta, ainda tem alguns cachoeiros bonitos para mostrar para vocês. Bora lá com a gente? Vai lá, vai lá no mergulho.